E não tem papo pra comando, é muita bala no comando Se tentar subir a bomba vai ter que descer rolando Não tem papo pra comando, é muita bala no comando Se tentar subir a bomba vai ter que descer rolando Muita bala de fuzil, vai o longo de vocês O paisão tá te esperando com o arsenal de G3 Se tentar cortar quadrilha, alemão vai se fuder Muita bala no trem barb, e bala no PCV É melhor o sábio que o monte vai passando Tua bola de metade, a tropa vai avançar Os agrada tão peidando, DCP tá baqueando E o morro da bomba continua avançando Lá no coube tão peidando, DCP tá baqueando E o morro da bomba continua avançando Se tu quer bater de frente, qual o terceiro comando? De fuzil no rajadão, o paisão tá te esperando De fuzil no rajadão, o menor tá te esperando É pra pegar os alemão, nós não deixa pra depois O menor tá lá na bomba e tá de 7,62 Caveirinha tá na bomba e tá de 7,62 Faz o 3 aê, faz o 3 aê, liberdade rá monstrinho pro J e pro GP Faz o 3 aê, faz o 3 aê, liberdade rá monstrinho pro J e pro GP Faz a bomba é TCP, o bondido está com a bala Palmeando o coube, palmeando o sagrada E a tropa tá baqueando, pra defender nosso morro O meia doido menor, só cospe bola de fogo Se o trem barbe atravessar, vão ver que a chapa é quente Quero ver o PCV, vim aqui bater de frente Caveirinha já falou, não tem papo pra vocês Só pode ficar bolado, a bomba tá tudo 3 E o bonde tá na infla, tá pesado de verdade Muita bala, muita bala, lá pra dentro do trem barbe É muita bala, é muita bala, lá pra dentro do trem barbe Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, se liga só Que na bomba eu estaca a bala, quem é a tropa do menor? Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, se liga só Que na bomba eu estaca a bala, quem é a tropa do menor? Tamo junto aquele pique, o menor tá igual o Flamengo Amassando todo mundo E aí 2P do Dendê, tu trabalha pra quem? Eu trabalho pro DCP, porra